Foto de Fátima Bernardes com William Bonner agita web e detalhe na roupa do jornalista chama a atenção do público. Veja! Fátima Bernardes visitou o ex-marido William Bonner e Renata Vasconcelos no Jornal Nacional. Apresentadora do The Voice Brasil Kids Fátima Bernardes relembrou os velhos tempos de bancada do Jornal Nacional. Ao fazer uma visita ao estúdio do telejornal da Globo nesta segunda-feira 20, a jornalista fez questão de tirar uma foto ao lado de Renata Vasconcelos e do ex-marido William Bonner. Fátima e Bonner mostraram mais uma vez que existe parceria mesmo quando acaba uma relação de muitos anos. Os dois foram casados por 26 anos e são pais dos trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz. O clique do encontro foi compartilhado no perfil oficial do programa no Instagram. O Jornal Nacional recebeu hoje a visita de Fátima Bernardes, que participou do Papo de Segunda, do GNT, em um estúdio ao lado da nossa redação. Apresentadora do The Voice Brasil aproveitou para reencontrar os amigos do JN, diz a legenda. O registro rendeu elogios de fãs, admirados pela relação saudável do ex-casal. Gente bem resolvida é outro nível. Olha a postura de ex, que elegância. Linda imagem. Felicidade a todos, desejou uma. Que elegante. Separados mas o respeito e a classe continua. Saber viver é fundamental, afirmou outro. Isso que é exemplo de civilidade e respeito, apontou um terceiro. Maturidade. Isso sim é um ex-casal civilizado. Enquanto muitos outros estão por aí em pé de guerra, comentou uma usuária. Pé de William Bonner chama atenção em foto. Um detalhe na roupa de William Bonner, no entanto, chamou atenção do público. O modelo do tênis. O que o